Laranja aqui, velho. Tem laranja ainda. Dois laranja. Matei. Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. É a conta do bloco, Bittencourt. Maralho, aí é pico. Piada, eu apaguei a conta do bloco de nota. É muito pica, fi. É porque eu só deixo salvo as melhorzinhas, tá ligado? Pô, aquela lá só tava coia-coatinga. Pada. Já que não tem nem outra, né, Platina Diamante 1. Platina não. Ô, Bardi, tem uma conta platina aí? Tá de maquota que ele tá, cara. Tem janela não, cara. Tem janela não. Clash bomb. Tem roda. B-Site. Põe o Z1 em 7, 6 e 5 eu fiz pra baixar. Ah, eu não consigo de jeito nenhum. Vê pra que nego causar o Windows 7, né? Na moral, velho. Vai, Porque, N dia não tem a pont. Tchau. Tchau. o 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 eu tô mexendo um brilho direto para montar o microfone no TS não atrapalhar os moleque enquanto eu li o chat e aí E aí E aí E aí tá telando cara boa lardão laranja aqui velho em laranja ainda 2 laranja matei 2B cara 2B cara sai do ar cara puta que pariu velho mano ele esse cara caralho moleques vai se foder mano que ela o ridículo cara é só para aqui não sai daqui cara lá mano não é possível isso velho não é possível mano vai se foder velho bora cara sai daí cara que doente velho meu Deus mano não consegue morrer aí mano vai jogar essa porra mais não velho que ódio cara sofrendo com oscilações em seu ping no ping lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet garantindo que você não tenha problemas com ascilações e o desempenho a plataforma também oferece a ferramenta turbo games e o boost FPS onde irá retirar todo o atraso do seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor acessar acessa descrição e utilize o meu cupom caralho tem platina na sala cara que porra é essa o meu MF aqui já o cara tá de campo dentro do bonde tá e assim o que vai acontecer com o meu Deus o que foi feito aqui no dia fantástico mano eu tinha minha teraporação do barriga mas assim eu perguntei ele realmente alto e desce e a foda Batei dano no B 69 do caralho cara Pint Mano, 69 do mundo ai 69 do mundo ai Passou pro quadrado Mãe, meu jogo tá atualizando É o Donald Rage? Primeiro eu vi o vídeo do Pãozinho Falando do cara lá da NFT Aí eu falei assim Eu pensei em ter parceria com a Z8 Cara, eu não me encaixo nos padrões da Z8 Resolução! Resolução! Eu queria imaginar como é que eu tava pra dar aquele rage Que rage fudido que eu dei mano Microphone activated E aquele lá da comunidade do coração É, é isso mesmo Caralho, eu dei um rage de porra Pior é que não dava a te imaginar daquele jeito Peraia mano Eu queria ter dinheiro Pra pagar um programador É acabar com esse jogo É a viada nova Tio Tardasso Tio Tardasso É, é ele cara Muito bom Ai que loucura viada Pera Pera Ação a Putz Eu tô descendo aqui É o Bittencourt cara É o Bittencourt cara Caralho Bittencourt Entra, sai, ano Tu ainda continua jogando do banheiro viada Caralho, é duro Pô, o cara não desceu não cara Ele voltou aí Ele matei, já matei já Ah tá Caralho, não pegou a K cara Um doidão aqui Ai Pudinho, apaga a foto tão bonita Cuidado no chat Já era Já era Mas M4 tipo incandescente ou indigo Vara 100% Cara, toda M4 que copia skin de VIP Vara 100% mano Todas Todas Vem que M4 que não vara é M4 padrão cara Mas todas que copia skin de VIP vara Pô cara, que partida chata mano Os cara não quer perder não filho O Pãozinho adora falar do Viti mano Tá 4x2 pra ele 5x2 pra ele Ele tá reclamando, tá ligado Viti é a mesma coisa Cara, o cara tava a sala do cano cara Esse filho de égua Você não viu lá não Ele tava do cano, minuto e meio cara Ele tá do cano cara Ele tá do cano cara brigando mano Moleque idiota A gente tem que engajar ele Ele matava 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 Quer ver cara Que eu vou achar ele Olha lá Olha lá Mongoloide cara Olha aí na live onde ele tava cara Esse pateta Ele matava 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 Ele matava